Fala galera do canal Mendoza Mendes, a parte do Senhor a todos, aqui é Mendoza Mendes do canal Mendoza Mendes Unicista e hoje vamos comparar o som de entre aspas mudo ou signed lead de três modelos diferentes Yamaha PSR-E333, Yamaha Motif XF6 e Korg X50, vamos conferir Vamos primeiro então aqui no PSR-E333, esse timbre aqui, que eu já falei em outro vídeo dele, o link está na descrição, 361 signed lead Um exemplo Agora no Yamaha Motif XF6 Assim, é mais encorpado né, mais gordo o som. Agora tem aqui, não com esse nome, mas é o Smooth Sign Lead do Korg X50 Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver esse outro aqui, que é o Dance Lead Banco A, no Prog E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto